Uma jovem de 20 anos morreu no naufrágio de uma réplica de um navio viking na Noruega. A tragédia ocorreu a cerca de 100 quilômetros da costa do país escandinavo e foi confirmada nesta quarta-feira pelos serviços de emergência noruegueses na rede social X. Outras cinco pessoas foram resgatadas de um bote salva-vidas por um helicóptero. Seus passageiros eram aventureiros das Ilhas Faroé, da Suíça e dos Estados Unidos, que desejavam recriar uma travessia semelhante à que os vikings fizeram há mais de mil anos. O corpo da mulher foi encontrado perto dos destroços do navio na manhã desta quarta-feira. O barco, que saiu das Ilhas Faroé, tinha 10 metros de comprimento e navegava sem motor, movido apenas por velas e remos. Segundo a imprensa local, a embarcação de madeira tinha como destino um alessum da Noruega.